Há tempo que estou tão longe de chegar em algo bem melhor Há dias que não passam, tem dias que não vivo Tem dias que só sinto vontade de deixar o tempo rolar De deixar a vida passar Se deixa ser, se deixa acontecer, se deixa a vida levar você Se deixa ser, se deixa acontecer, se deixa a vida levar você Há tempo que estou dormindo sem ter coragem de levantar O novo não me toca, nada mexe em minha volta Só me resta esperar O tempo rola E a vida passar Se deixa ser, se deixa acontecer Se deixa a vida levar você Se deixa ser, se deixa acontecer Se deixa a vida levar você Se deixa ser, se deixa acontecer Se deixa a vida levar você Se deixa ser, se deixa acontecer Se deixa a vida levar você Se deixa ser Se deixa ser Se deixa ser Se deixa a vida levar você Se deixa a vida levar você Se deixa a vida levar você Se deixa a vida levar você